Bom dia, meu Deus, calma. Bom dia, você dormiu bem, acordou melhor ainda? Acertei, cinco e pouco. Eu sempre dormo com a minha janela aberta, cortina tá fechada. E acordei já no... sem despertador, sem nada. O sol tá nascendo, vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho pra vocês. Vou passar um café, trocar de roupa, começar a trabalhar. Porque pra quem não sabe, eu tô num projeto de gravar as aulas pro curso de execução digital. Que é um curso onde eu ensino todas as estratégias, tudo que eu fiz, tudo que eu usei pra enriquecer, usando a internet. E é incrível, eu consegui construir um modelo muito bom. A pessoa que for minha aluna, ela vai entender como tudo isso funciona e vai poder replicar. Pra também fazer dinheiro com a internet, mas enfim. É... vou mostrar pra vocês o sol querendo nascer. Conseguem enxergar? Aquela parte lá atrás é a serra. E ele tá querendo nascer lá. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa, as pessoas E aí 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 loucura, né? Eu lembro quando eu fiz 18 anos nem tinha carteira ainda. Eu ia nas lojas de carro pra entrar nos carros. Não tinha dinheiro pra comprar carro e nem nada. Isso, eu tô dentro de uma agora. Pois é, e eu vi deu certo a diferença eu vi aqui, porque eu falei queria saber como que eu faço daí nesses casos. Oi, é? Então, ó, deu tudo certo tô feliz da vida. Agora, daqui a pouco são 11 e pouco então, a partir da minha manhã eu fiquei em função dessas coisinhas que eu mostrei pra vocês. Também rolando muito mais porque quando eu gravo a vlog, eu não consigo ser, tipo, nem um pouco perto produtiva no... quando eu não gravo vlog. Então, mas enfim, eu gosto de gravar vlogs e deixa eu ver agora eu vou me trocar pra ir pra academia e almoçar. Essa é minha manhã hoje eu vou ficando por aqui no vlog mas outro dia eu filmo a minha tarde pra vocês e outro dia eu filmo a noite pra vocês. Deixa eu ver se tem mais algo que eu esqueci de falar. Não lembro. Então, um beijo vou ficando por aqui e até a próxima. E aí Obrigado.